Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa aqui do canal Guaxinis Vigilantes Trazendo pra vocês mais um jogo inédito Que é The End of Us Que é um jogo indie que lembra muito O CESIDENT EVOL antigo Só isso Deixa eu colocar aqui o jogo pra jogar no normal Ó, tem o tal do Fix Camera E o tal do Over the Shoulder Que a gente vê atrás dela Você pode escolher um dos dois Eu vou jogar com fixe de câmera Câmera fixa, né? Ó, Welcome to Misty Valley Nossa, parece muito bem-vindo a Recon City, né? Ou Silent Hill Ambos tem uma placa dessa aqui Então vamos ver se é legal o jogo Tem bastante puzzle, tá pessoal? Pelo que eu vi nos vídeos Lembrando que é uma empresa indie, tá pessoal? Eles não tem muito dinheiro Então, as vezes pode ter algumas coisas ruins Mas o jogo tá bem badalado, tá? Ó, a gente começa aqui com essa personagem aqui, ó Tá machucada Ela tá ferida Pode vir pra cá É, eu vou arrumar o FPS que vai ficar zoado aqui Deixa 30 Ah, esqueci de por height E 30 Então vamos ver se melhorou É Andando mancando aqui Caramba, tá começando a ferida, hein? Lembrando que vocês gostarem do jogo, pessoal Eu faço série dele, tá? Ó, parece bem estilo Resident Evil mesmo Olha lá As viaturas Deve ter um rádio aqui O rádio ainda tá ligado Eu não posso desligar A gente não começou a passar mal Parece bem estilo Silent Hill, né? O começo do 3 Então vamos lá Ligando o game aí Acordou uma barca Vamos ver O que vai acontecer com ela Se dá pra pular isso, ó Tá pra pular, mas eu não vou pular Porque eu quero ver o que vai acontecer, entendeu? Porque eu nunca joguei É a primeira vez que eu tô jogando aqui, tá, pessoal? Pensaram que esse jogo aqui é incrível Que bom, né? Que tão voltando jogos assim Dessa forma Terrorzão assim Bem legal Tem zumbi Tem cachorro zumbi Tem um monte de coisa aqui Que eu vi pelo vídeo Vamos ver Tô carregando o jogo aí Ó, ela acordou na cama Vou mostrar o que aconteceu com ela O que é esse lugar? Será que eu estava sonhando? Vamos ver se vai Ó, Alicia Memory Entry Ah, ela acordou agora Depois do que aconteceu Quatro horas depois, ó Os itens brilham Acho que é a tourniquete, né? Vamos ver o que mais Dá pra curar aqui Opa Ó, é o mesmo estilo do Resident Evil, ó Vamos ver se dá pra combinar Não dá Ela tá ferida Do acidente que ela sofreu A gente procura aqui, ó Vamos ver se tem alguma coisa aqui Não tem, ó Ah, a gente pode mandar de roupa, ó Espere um minuto, por favor Pronto Mudei de roupa Ó, a gente pega esse item aqui Aqui, ó Ué Você não pode carregar mais itens Parece que está quente Deixa eu ver se dá pra mudar mais de roupa Survivor Outfit Vamos ver Sobrevivente Ó Essa roupa é sobrevivente Ela tá ferida Ah, ela caminha assim, ó Um jogo manual Ensinando como jogar, ó Iapons e munição Você não é um verdadeiro herói Você pode Empurrar Atirar nos caras Examinar os itens Examinar os itens Explicando tudo, ó Bem interessante Onde salva E tudo mais Eu só não sei se o carregamento é igual, ó Porta trancada Não tem eletricidade O que eu tenho que fazer aqui? Você não pode carregar mais itens Deixa eu ver Opa Deixa eu ver se dá pra usar isso aqui Eu usei, ó Curei ela Isso aqui não dá pra usar É uma ferramenta, né? Ó Me curei Tem eletricidade A porta trancada A porta trancada Deixa eu ver pra cá Parece que ela Parece que ela é frágil A gente pode usar essa faca Pronto Usou a faca pra abrir a porta Olha isso aí Beleza Vou ver como eu julgo aqui, pessoal Pra ficar bem legal, hein? Pra cá, ó Pra cá Tancado também Os cachorros latinos Deve ser aqueles cachorros zumbis Pra cá, ó Tão Pequena fechadura Eu tô perdendo toda hora Vou ter rápido A gente aqui pra A faca Vamos ver aqui Vai, tá cá Beleza Vou procurar algum item E aí, vou colocar pra cacete com os gráficos aqui, vou colocar no médio aqui pessoal, pra rodar mais legal, foi o melhor jogo, pesadinho joguinho, vai ter uma pequena fechadura, vou achar um item aqui, vou pegar todos esses item aqui, a gente pode jogar isso aqui, vou jogar fora a faca e depois pegar, a gente vai pegar isso aqui, eu já pego ela de volta, entendeu, ó, pequena, a gente combina aqui, é o provisto, é isso mesmo, pronto, vou fazer uma ferramenta, a gente pega de volta a minha faca, vem aqui no menu, equipa ela, beleza, a gente usa aqui, a pequena, não dá pra usar, a gente vai ter que usar pra cá, eu acho, lembrando que é a primeira vez que eu tô jogando esse jogo, tá pessoal, pode usar agora, ferramenta, a chave de fenda, a gente abre aqui, vou ver o que vai acontecer, trancado, é o negócio do sol escrito, caramba gente, começar ferido já é complicado, hein, ó, parece uma mansão, trancado, símbolo da lua, vamos ver o que tem lá em cima, beleza, arrumar a porta, tá trancado também, símbolo da Minerva, quer arrumar a maçaneta, talvez, será que ela pode usar, aí, já perdi, quando você usa, você perde, já era, ou seja, tchau, então vamos pra cá, abre a porta, vamos ver o que tem aqui, ó, oito notas estranhas, uma coisa sobre um cristal encantado, pega aqui, ó, clipe de arma, pegando o fone, tem um vinil, pra você salvar, tem mais nada aqui interessante, é bem escuro, né, pronto, sai aqui, Pra cá Trancado Tem que ter o símbolo do Netuno A gente vai ter a cena característica do ex-leitivo Vai, ó Bem semelhante Ixi Subir é bem tosco Como eu disse, é uma empresa indigitável Tem alguma coisa aqui no chão Vesqueiro Tem uma arma ou alguma ainda Vesqueiro Só achei estranho esse negócio De você poder pegar dois itens só É muito pouco, né O que será? Então vou jogar esse clipe aqui no chão Isso aqui tem que ir pra lá Vou jogar aqui no chão Pronto Vamos ver o que que é esse item aqui Chisqueiro O que que eu faço com esse chisqueiro? Pode ir por aqui Ó o vinil aqui, ó Acho que é pra salvar o jogo, né É isso mesmo, acho que é pra salvar o jogo Eu não vou pegar Vou ver pra que serve esse tal de chisqueiro Vamos pra baixo Acho que vai ter alguém batendo, né Pra cá, ó Volta pra cá Tem um item Torniquete Joga fora de novo Porque os itens Vive Vem o tourniquete e vou usar Opa Tentou da hora eu pôto errado Usei Peguei de volta, ó Ó Os zumbis querem entrar Essa é grande a mação, hein Vou pra cá Ó lá Deixa o banheiro Aqui a vela se apagou Pessoal, penso que a gente vai ter que precisar usar isso aqui Ah, ela não pode mais ser usada Tem um item Só que a gente pode usar o Whisqueiro Pronto Não posso carregar mais nada Vixe Tem visão saindo da banheira Legal Caramba Caramba Vamos ver se eu consigo matar esse zumbi aqui Caramba, velho Pronto Matei Tem um item aqui Ó, chave Achei uma chave Aí a gente faz aquilo Logo que eu falei pra você Joga aqui os itens Depois a gente pega de novo Tem que ver que chave que é essa que eu achei Ah, antimune 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 Acho que é pra cá Se não me engano Aqui ó Antimune Acho que é pra cá Vênus Ah, aqui eu não vim aqui Não Pra lá então Eu achei que o jogo tem bastante problema de bug Tá pessoal Se eu tô notando aqui Tudo bem que é uma empresa indie e tudo mais Mas nossa É muito bugado Antimune Aqui ó Aqui né No caso Chave Abriu aqui Entra aqui Deixa eu ver O que mais tem Uma coisa estranha Ela falou Sim, isso também é o intervalo de movie de somewhere Deixou aquilo em algum lugar Tem mais zumbis Vai ter acho que um monte Beleza Tem um item aqui Acho que ela empurra Pronto Ela vai empurrar Pra ver se ela consegue pegar a arma Empurrando Vamos ver se vai Pronto Você viu Acho que pode subir aqui Ó Tem um item ali ó Que item é esse aqui Ah, agora eu posso carregar mais itens Ó Com a mochila Pelo menos isso né Eu falei Isso é louco É muito limitado de item Que que era isso Ah Maçaneta Eu preciso da maçaneta Chave pequena Cabe aqui Deixa eu ver se eu consigo subir aqui Acho que não vai fazer mais nada aqui Deixa eu ver se eu consigo ir Dar cá Pelo menos vai ter mais zumbis Tô ouvindo zumbi Mas não tô em Quer dizer Tô ouvindo Mas não tô Vendo eles Tem um item Será que tá ali em cima Esse zumbi Não A gente pegou a maçaneta Vamos lá pra cima então Vamos ver se tem mais itens mesmo Agora tem mais itens A gente pode pegar aqueles itens Que estavam faltando aqui Sai aqui Vamos subir lá Colocar a maçaneta Então sempre tem que vir aqui Pegar Essa mochila Nossa O tamanho do zumbizão Fugir aqui A gente vem pra cá Ó Apunhar A maçaneta Pronto Arrumei Vamos ver o que vai ter aqui Vamos ver o que vai ter aqui Vamos ver o que vai ter aqui Vai ter que começar a ter 200 mil zumbi Pro visto Ó Tem que ver aqui Isso vai ter o zumbi Que é O zumbi Tá Olha como só tem 200 mil zumbi Olha como só tem 200 mil zumbi Porta aqui Já usou A chave de novo Vários itens Ó Um aqui Um pente aqui Isso aqui Bota a chave Netuno Pra casa Deixa eu ver o que tem aqui Trancado Preciso da Chave do sol Eu preciso de um item Pra pôr E aqui tem outro Outra chave A ult aqui Que eu precisava Lembra? E aqui tem outra coisa aqui Outro item Que eu preciso também Então beleza A gente abre aqui Lembra muito mesmo Ser exidente antigo Um Dois E o três Ainda não peguei a arma Queira só pegar a arma Pra finalizar aqui Mas tá difícil Trancado do outro lado Tranquei aqui Vou ir pra cá Aqui tem Abre aqui Aqui eu saí do mesmo lugar Ó que legal Muda o gráfico Quando você mexe na TV Ó Ah é Pra mudar o filtro Que legal Interessante Hein Mexendo na TV ali Você muda o filtro Parece que é um Corredor Circular Agora que eu vi Ó Vamos ver Como que é Pegar a arma aqui E eu já encerro Aqui Tá aqui Vamos lá Pegar a arma Jave do Netuno Espero ver se eu vou conseguir Pegar a arma A pessoa Resolvi pra cacete Enfim Vou dar uma ação Vomitada A base Pra nosso cara Acho que era aqui Não Que é a chave do sol Essa porta tá Trancada Não abre Perrada né No caso Vamos pra cá Tá abrindo Achei que ela A chave antiga Pra gente usar aqui Lembra que ela Lá no fundo Pra cá Se não me engano A chave antiga Aqui ó Lembra que aqui Precisava de uma chave antiga Aqui ó Tá com essa A golden keyhole Precisa Ó Liguei a lanterna Pega essa arma Pra cá A escada Não Ela falou que a Tá quebrada Não sei que eu vou sobe nisso Tem que ver se dá pra subir Que é o mapa né Descobri Acho que é mais pra frente Bom Vamos ver Onde que é o Neto Niquei Aqui Parece interessante O jogo Vamos ver Onde que é o Neto Niquei Sei lá Pra trás Se não é Acá Será Tem que decorar Mais ou menos Onde que você tem que ir Aqui ó Acho que é aqui Aqui é o banheiro Né Ó Eu posso recuperar agora os itens Mas eu não tenho mais espaço De novo Ó Tô quase morrendo A gente usa aqui ó Pronto Pega isso aqui ó Fisqueiro Vambora Deixa eu voltar aqui Deixa eu vir pra cá agora ó Deixa eu ver qual que é a chave Neto Niquei aqui a Vênus Deve ser essa aqui a Neto Não Festa Ó pessoal Vou encerrando a gameplay por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostar do vídeo aí pessoal Curte e se inscreva no meu canal Muito obrigado E até a próxima gameplay aqui do canal Tchau 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 Obrigado.